Olá, crianças! Sejam bem-vindas à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia. Para essa aula você vai precisar do lápis, do caderno, da sua borracha e do lápis de cor. Então, abra aí seu caderno e vamos fazer o primeiro registro dessa aula. Então, coloque lá a data de hoje, aula de língua portuguesa. E lembrando você do nosso combinado, apareceu o caderno e o lápis no cantinho da tela, é o momento do registro. Eu vou dar um tempinho para você se organizar e já volto. Vamos lá. Vamos lá. Data anotada. Então, vamos relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Então, na aula anterior a gente fez a leitura, vocês viram através do vídeo, da história do abraço do Ouriço, escrito pela Adriana Barreta. Aí nós fizemos a leitura de um texto sobre a vida da Adriana. Fizemos atividade de compreensão das palavras e compreensão das informações do texto. Quando a gente leu o texto da Adriana Barreta, eu expliquei para vocês que aquele texto se tratava de uma biografia. E a gente analisou essa palavra para entender bem que a biografia é um gênero textual que narra, que conta a história da vida de alguém. E na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos continuar falando da Adriana Barreta, que escreveu o livro O Abraço do Ouriço. Para isso, nós vamos ler um outro texto sobre ela. Então, eu vou fazer a leitura, o texto vai aparecer aí na sua tela e você vai me acompanhando. Combinado? A autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Eu nasci em São Paulo, há muitos anos atrás, em 1973. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de muitas casinhas e, infelizmente, poucas árvores. Entrei numa universidade em 1991, para estudar o que mais gosto, livros. Terminei o curso de letras em 1997. Naquela época, eu já gostava de escrever e ensinar. Enquanto eu fazia faculdade, trabalhava como professora de inglês para crianças. E no meu tempo livre, escrevia poemas. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país e conhecer outras culturas. Foi lá que recebi a visita de um ouriço no meu quintal. Em 2004, vim morar nessa cidade linda que é Curitiba, cheia de árvores e flores. Cinco anos depois, tive a alegria de me tornar mamãe de um curitibaninho, o Thomas, que me acompanha nas minhas aventuras por essa cidade. Hoje, vivo feliz aqui, principalmente quando turmas de crianças lêem e conversam sobre os três livros que escrevi para elas. A Última Folha, Poema e Ar de Pernas para o Ar, esse com ilustrações do meu filho, e o Abraço do Ouriço. Então, fizemos a leitura de mais um texto falando sobre Adriana Barreta. Então, aqui na tela para vocês o texto ali inteirinho, com os parágrafos, a organização dele, quando ele está ali no papel. Mas vamos pensar um pouquinho. Outro texto sobre Adriana Barreta. Está contando a mesma coisa? Está falando a mesma coisa? Você notou alguma diferença entre esse texto e o texto que a gente leu na última aula? Olha lá o título do texto. Autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Então, como eu já disse, na última aula a gente leu um texto sobre elas. E o texto era biografia. E agora nós estamos lendo uma autobiografia. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos pensar, então? Vamos pensar primeiro na palavra autobiografia. Autobiografia também é uma palavra de origem grega. Só que agora ela é formada por três outras palavras. Pela palavra auto, pela palavra bio e pela palavra grafio. O que significa auto? Auto é por si mesmo ou de si mesmo. Lembram lá nas primeiras aulas do ano que eu trabalhei com vocês a questão do autorretrato, né? Que podia ser um desenho, uma escultura e até mesmo um texto. Tinha a palavra autorretrato. Então, toda palavra que começa com esse comecinho, auto, está se referindo da própria pessoa. Por ela mesma. Então, autoimagem, autocrítica. É quando a pessoa está fazendo alguma coisa se referindo a ela mesma. Bio, a gente já sabe que é vida. E grafia, a gente já sabe que é escrita. Então, analisando essas três definições das palavras, a gente conclua que autobiografia é o relato de fatos da vida de uma pessoa escrito por ela mesma. Então, a diferença está aí. Nós temos um texto com fatos da vida da Adriana Barreta, mas agora quem escreveu esse texto foi ela. Então, vamos fazer umas anotações no caderno para a gente lembrar dessas informações? Então, você vai anotar lá no seu caderno. Autobiografia, auto, mais bio, mais grafia. E o significado de cada palavrinha. Por si mesmo, vida e escrita. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto. Então, lembrando você que esses registros do caderno são para serem consultados quando você tiver alguma dúvida, né? Ficar em dúvida, ainda mais que nós estamos falando de duas coisas assim, um pouco parecidas. Biografia e autobiografia pode confundir. Então, você tem as duas anotadas no seu caderno. Então, pensando nisso que eu falei, você vai me responder uma questão bem rapidinha. Não precisa anotar, só vai responder. Você pode falar aí para você mesmo ou só pensar na cabeça. Responda lá. Agora, responda rápido. Quem escreveu a autobiografia de Adriana Barreta Almeida? Acertou quem disse? A própria Adriana Barreta Almeida. Se eu estou falando para vocês que uma autobiografia é escrita pela própria pessoa e nós estamos lendo a autobiografia da Adriana Barreta, então quem escreveu foi ela mesma. Então, nós vamos agora pensar em algumas coisas, em algumas características que uma autobiografia apresenta, que esse tipo de texto apresenta. Então, vamos pensar lá. Número 1. Eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, em 1973. Cresci num bairro chamado Tatuapé. No trecho acima, que palavras indicam que o texto foi escrito pela própria Adriana Barreta de Almeida? Então, pense um pouquinho. Eu já falei para vocês que quem escreveu o texto foi a Adriana, que esse texto é uma autobiografia. Mas se eu não tivesse falado nada e perguntasse para vocês, quem escreveu o texto? Quais palavras iriam te indicar quem é o autor desse texto? Então, ali nesse trecho tem três palavras que dão pistas para a gente saber quem escreveu o texto. Então, releia esse trecho, pense um pouquinho e anote no seu caderno essas três palavras. Eu aguardo você fazer isso. Música Música Então, conseguiu identificar essas palavras que nos dão pista de que foi Adriana Barreta que escreveu esse texto? Então, vamos analisar ali. Eu nasci em São Paulo. A palavra eu, quando a gente usa essa palavra, a gente está se referindo a nós mesmos. Então, a palavra eu nos indica que foi a própria Adriana que escreveu o texto. Nasci. Se ela está colocando nasci, ela está se referindo a ela, né? Então, também dá uma dica. Porque se ela estivesse falando de outra pessoa, ela ia falar, ele nasceu, elas nasceram. Então, a outra palavra é nasci. Em São Paulo, né? Que é o lugar, há muitos anos atrás, o ano, em 1973, cresci num bairro chamado Tatuapé. Então, cresci é a terceira palavra que nos indica que foi a própria Adriana Barreta que escreveu o texto. Se ela está falando cresci, ela está se referindo a ela, eu cresci. Se ela estivesse se referindo a outra pessoa, ela ia falar, ele cresceu, ela cresce, né? Então, cresci é referente ao eu. Essa questão de se referir ao eu na autobiografia é uma característica que esse texto tem. Na autobiografia, utiliza-se a primeira pessoa, eu, para falar de si mesmo. Então, o eu na língua portuguesa, a gente chama de primeira pessoa. E na autobiografia, sempre vai ter essa linguagem do eu, eu nasci, eu cresci, eu vi, eu falei, para que a gente possa entender que quem está escrevendo o texto é a própria pessoa. Durante a leitura do texto, vocês perceberam que apareciam alguns números no meio desse texto? Olhem aqui comigo, aqui, ó. 1973. O que será que esses números indicam? Eles são anos. E tem vários no meio do texto. Por que será que esses números, esses anos, aparecem no texto? Eu vou reler aqui esse texto para vocês e a gente vai destacar esses números e vamos ver as informações que acompanham esses números. Então, vamos lá. A autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, em 1973. Então, nós temos aqui o número 1973, que eu já falei para vocês, é um ano. E tem uma informação referente a ele. Olha lá. Eu nasci. Então, a gente, esse 1973, está se referindo ao ano que a Adriana nasceu. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de muitas casinhas e, infelizmente, poucas árvores. Entrei numa universidade em 1991. Temos mais um ano aqui. E a informação? Entrei numa universidade. Então, mais uma informação acompanhando o número que é o ano. Para estudar o que mais gosto, livros. Terminei o curso de letras em 1997. Então, temos mais um ano, 1997. E a informação? Que ela fez o quê? Terminei o curso de letras. Continuando. Então, naquela época, eu já gostava de escrever e ensinar. Enquanto fazia faculdade, trabalhava como professora de inglês para crianças e, no meu tempo livre, escrevia poemas. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país. Então, temos aqui duas datas, dois anos, né? 1999 e 2003. Porque são entre, né? E temos a informação referente a esse ano. Então, realizei o sonho de morar em outro país. E conhecer outras culturas. Foi lá que recebi a visita de um ouriço no meu quintal. Em 2004, vim morar nessa cidade linda que é Curitiba. Então, aqui, outro ano, 2004. E a informação, ó. Vim morar em Curitiba. Cheia de árvores e flores. Cinco anos depois. Aqui, nós não temos uma data. Mas vamos pensar um pouquinho. 2004, ela veio morar em Curitiba. Cinco anos depois. Quanto que é 2004 mais 5? 4 mais 5 vai dar 9. Então, a gente pode concluir que esses cinco anos depois é em 2009. E o que que aconteceu? Tive alegria de me tornar mamãe de um curitibaninho, o Thomas, que me acompanha nas minhas aventuras por essa cidade. Hoje, vivo feliz aqui. Principalmente quando turmas de crianças leem e conversam sobre os três livros que escrevi para elas. A Última Folha, Poemar de Pernas para o Ar, Esse com Ilustrações do Meu Filho e o Abraço do Ouriço. Aqui nós não temos uma data, mas nós temos uma palavra hoje. Vamos pensar no hoje. Vamos pensar em anos. Esse hoje, tá falando de que ano? De 2021. Perceberam, então, que essas datas, todas elas têm uma informação de alguma coisa que aconteceu nesse período da vida da Adriana Barreto. Então, agora acompanha ali no slide que a gente vai relembrar essas informações. 1973, nasceu. 1991, entrou na universidade. 1997, terminou o curso de letras. 1999, a 2003, morou em outro país. 2004, veio morar em Curitiba. 2009, tornou-se mãe. 2021, vive feliz aqui. Então, agora eu quero que você olhe essas informações, reflita um pouquinho sobre elas, para você poder responder esta questão aqui. Como os fatos da vida de Adriana foram organizados? Eles foram organizados do mais recente para o mais antigo. Você já sabe que é recente, né? Recente é novo. Ou do mais antigo para o mais recente. Então, olha as informações aí na tua tela, essas informações coloridas. reflita um pouquinho e responda. Para responder, você pode só desenhar no seu caderno o quadrinho ali da cor correspondente, ou azul ou vermelho. Vou dar um tempinho para você analisar e responder. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Então, vamos pensar lá para responder essa questão. Então, o fato mais recente é o fato mais novo. O que é o fato mais novo aí? O que aconteceu em 2021 ou o que aconteceu em 1973? O que aconteceu em 2021. Então, o que aconteceu em 1973 é o fato mais antigo. Então, o texto começa a narrar os acontecimentos a partir de 1973 até 2021. Então, ele começa do mais antigo para o mais recente. Então, isso é uma característica da biografia. Vamos ver lá? Na autobiografia, os fatos são organizados em ordem cronológica. Ou seja, do mais antigo para o mais recente. Então, começa-se a contar os fatos na ordem que eles foram ocorrendo. Ela nasceu, ela estudou, ela morou em lugares, até chegar o tempo atual. Não se muda a ordem dos fatos para se escrever uma autobiografia. Agora, eu quero que você preste atenção nas flechinhas que vão aparecer aí na sua tela. Então, veja lá. 1973, 1991, 1997, 1999, 2003, 2004, 2009, 2021. Isso é a ordem cronológica. É os fatos na ordem que eles aconteceram. Mas você deve estar se perguntando, mas professora, entre 1973 e 1991, tem um tempão. De 1991 a 1997, tem outro tempão. E não tem nada escrito sobre esse tempo? Não aconteceu nada? Aconteceu. Só que numa autobiografia, são colocados os fatos mais importantes da vida da pessoa. Nós já vamos continuar falando sobre isso. Então, vamos para a próxima questão. 3. O principal assunto da autobiografia de Adriana Barreta Almeida é fatos marcantes de sua vida, livros que escreveu. Então, pense um pouquinho. Qual é o assunto do texto da autobiografia? São os fatos marcantes da vida dela? Ou está falando dos livros que ela escreveu? Identifique a resposta correta e desenhe lá no seu caderno. Quadrinho azul ou quadrinho vermelho. Um tempo para você. E aí E aí Se inscreva no canal. Qual é a resposta correta? Vamos ver lá. Fatos marcantes de sua vida. Isso é uma outra característica da autobiografia. Na autobiografia, o autor narra fatos marcantes de sua vida. Lembram que eu acabei de falar para vocês? Por isso que passa ali um período de tempo sem ter nenhum fato registrado. Porque nesse período de tempo não aconteceu nada assim que fosse um destaque na vida da Adriana Barreta. Aconteceram coisas do dia a dia. Então, numa autobiografia, só se relata os fatos importantes. Não precisa a pessoa colocar lá, eu nasci, daí eu comecei a andar, eu comecei a falar. Porque esses fatos acontecem na vida de todo mundo. Então, tem que ser fatos marcantes. Que sejam diferentes, que mereçam ser contados na vida. Porque senão vai ficar um texto muito longo se for contar tudo ano a ano. Então, vamos retomar lá tudo o que a gente aprendeu aí sobre a autobiografia. Que a autobiografia é o relato de fatos da vida de uma pessoa, escrito por ela mesma. Na autobiografia, utiliza-se a primeira pessoa, eu, né? Para falar de si mesmo. Na autobiografia, os fatos são organizados em ordem cronológica. Ou seja, do mais antigo para o mais recente. Na autobiografia, o autor narra fatos marcantes da sua vida. Mas onde a gente encontra? Onde são escritas a autobiografia? Onde que eu acho esse tipo de texto? Quero ler a autobiografia de alguém, aonde que eu vou encontrar? Em livros, revistas, jornais, blogs, né? Não são todas as pessoas que têm autobiografias, né? A pessoa tem que escrever sobre ela mesma, né? E como eu já mostrei para vocês na aula anterior, muitas pessoas têm a biografia, que é escrita por outra pessoa. A gente consegue encontrar de várias pessoas famosas em livros, em sites, em blogs. Bem, vamos pensar então sobre esse texto. Vamos ficar lá de olho no texto para compreender bem as informações e entender tudo que a Adriana Barreto escreveu no texto. Na aula passada eu li para vocês esse livro, né? Eu li, não. A Adriana contou para vocês a história do livro. O Abraço Dois. Tinha um ouriço que queria muito um abraço, né? Nós não podemos abraçar os ouriços, né? Como eu já falei para vocês, eles espetam. Mas no mundo da imaginação a gente pode. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar um abraço no ouriço. Tá? Eu vou apresentar questões para vocês. As questões vão ter a alternativa A e B. Cada alternativa tem um ouriço. Então você vai identificar a alternativa correta, vai colocar ouriço A, ouriço B. Aí você vai desenhar o ouriço. Bem facinho desenhar o ouriço, né? Faz uma bolinha e enche ele de espinho. Tá valendo. E aí nós vamos dar um abraço no ouriço. Para dar esse abraço, nós vamos circulá-lo de lápis de cor. Uma forma simbólica de dar um abraço no ouriço. Preparados? Então coloque lá no seu caderno número 1. E vamos à primeira questão. Cresci num bairro chamado Tatuapé. Um lugar de... Tá faltando uma palavra ali. Casinhas e infelizmente, faltando mais uma palavra, árvores. Qual a alternativa completa corretamente a frase? Então, no primeiro tracinho vai muitas e no segundo poucas. Ou alternativa B? No primeiro tracinho poucas e depois muitas. Então lembre-se, você tem que colocar a letra da questão, desenhar ouriço e circular. Um tempo para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Escolheu o ouriço, certo? Desenhou o ouriço. Circulou ele para indicar que é o abraço? Então vamos conferir. Cresci num bairro chamado Tatuapé. Um lugar de... Muitas casinhas. E infelizmente... Poucas árvores. Então o ouriço que está ali com a resposta certa é o ouriço A. É o ouriço A que vai ganhar um abraço. Marcou certinho? Muito bem. Agora coloca lá no seu caderno. Número 2. Do mesmo jeito. Vai responder desenhando ouriço e marcando a alternativa correta. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país. Ao ler esse trecho entendemos que quando dormia, a autora sonhava com outro país. Ou B. Morar em outro país era um desejo antigo da escritora. Pense um pouquinho. Identifique a alternativa correta e desenhe o ouriço. Não esqueça de circulá-lo. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti